Música Metalúrgicos da Thyssen Group Automotive Systems em São José dos Pinhais reprovaram nesta quinta, dia 25, a segunda proposta da participação no lucros e resultados apresentada pela empresa. Eles não concordaram com R$ 4.400 para 100% das metas a ser pago em duas parcelas. A primeira fixa, de R$ 2.200, seria paga em maio deste ano, e a segunda variável com valor mínimo de R$ 800 para janeiro de 2012. Em contrapartida, os metalúrgicos conversaram com o sindicato e formalizaram uma contraproposta. R$ 6.000 para 100% das metas, com primeira parcela de R$ 3.500, sendo R$ 3.000 em dinheiro e R$ 500 em vale-mercado, a ser paga em maio de 2011, e segunda parcela com valor mínimo de R$ 1.300, com absenteísmo, para janeiro de 2012. A contraproposta será encaminhada à empresa de autopeças, que tem até a próxima terça, dia 29, para atender à reivindicação. Nesta data, será realizada a nova Assembleia, às 15 horas. A hipótese de uma greve não está descartada.